O mesmo Jesus que disse Lázaro vem pra fora e que estava morto há quatro dias cheirando mal, ele é o mesmo hoje. Amém, gente? O mesmo Jesus que andou sobre o quê? As águas. É o mesmo hoje. Desce aqui. Alô, você, meu amigo, você, minha amiga, que me acompanha por todo o Brasil. O Balanço Geral está chegando na sua casa. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Alô, Brasil, tamo junto. Sempre junto aqui na nossa Record TV. Eu falava agora há pouco, agora sim a reportagem chega. Olha só a tensão esse flagrante. Mostra pra mim, me dá o áudio. Você vai acompanhando. São policiais. São policiais que estavam a paisana. Eles viram o momento em que o casal, um casal abordou um homem, uma pessoa e um carro. Uma tentativa de assalto. Eles sacaram das armas e atiraram. Teve bala pra todo quanto é lado. A reportagem completa a história. Você acompanha agora, Brasil, no Balanço Geral Manhã. Vai. Agora um detalhe, né? Se são menores, a gente sabe o que vai acontecer pra essa aqui, ó. Sabe o que vai acontecer? No máximo, internação, né? E olha lá, né? Se não saírem pela porta da frente com rapidez, como se nada tivesse acontecido. Ou seja...